E atenção, no Vale do Aço, aliás, no Vale do Mucuri, forças de segurança em Nanuque, nas cidades de Serra dos Aimorés e Nanuque, se uniram para combater casos de maus-tratos aos animais desde 2020. A pena para maus-tratos aumentou e prevê pena de prisão de até 5 anos, multa e proibição da guarda. Para evitar maus-tratos a animais em Nanuque e Serra dos Aimorés, no Vale do Mucuri, forças de segurança e o Ministério Público definiram ações de urgência. Além da Polícia Civil, participou do encontro APM e uma ONG de proteção aos bichos. A população de cães e gatos é monitorada pelas autoridades em Nanuque. A estimativa é de 5.500 cães e 700 gatos, segundo a Prefeitura. A responsabilidade sobre eles deveria ser dos donos, mas nem sempre é assim. Alguns vivem nas ruas. A Lei de Crimes Ambientais tem artigos específicos para maus-tratos aos animais. Especificamente no caso de cães, a mais recente modificação aumentou a punição aos infratores. Segundo o Tenente Vinícius, as ações de investigação de maus-tratos serão imediatas, até com prisão em flagrante. Notamos um aumento de demanda aqui na nossa região e, em razão disso, em caso de flagrante, a Polícia Militar estará atuando. Em caso de quem demanda de investigação, a Polícia Civil também está alinhada nessa causa, bem como também o Ministério Público. Com base na denúncia, a Polícia Civil vai investigar o caso. Delegado em Nanuque, João Ferraz chama atenção para as punições previstas a quem maltratar os bichos. E avisar para a população que isso é crime, crime grave, que é apenado até com cinco anos e que agora passaremos a estar recebendo essas notícias de forma de um canal direto. Por conta do aumento nos casos de agressões a cães e gatos em Nanuque, Serra dos Amores, o promotor Douglas vai tomar medidas legais urgentes para punir os infratores. Em 2020, houve uma alteração legislativa na Lei 9.605, de 1998, e o legislador passou a punir, mas severamente, esse crime de maus tratos contra cães e gatos, passando a prever uma punição, uma pena mínima de dois, a pena máxima de cinco anos de reclusão. Com isso, hoje, esse crime deixa de ser um crime de menor potencial ofensivo e passa a ser um crime de médio potencial ofensivo, que não admite transação penal nem suspensão condicionada do processo, ou seja, as pessoas que praticarem esses crimes vão ser presas em flagrante. O promotor Douglas espera que as prefeituras de Serra dos Amores e Nanuque coloquem em atividade um castramóvel. O veículo vai ajudar nas atividades de controle da população de animais. Já existe um procedimento licitatório em andamento, uma empresa já prestes a ser contratada para estar dando um andamento à utilização desse castramóvel aqui, em prol da Dinanuque e Serra dos Amores.